O Ministério Público acusou agentes prisionais de tortura. As denúncias do órgão foram acolhidas pela Justiça que determinou o afastamento do diretor da penitenciária de Água Boa e de mais cinco profissionais. Diante desta situação, os agentes realizaram vários protestos esta semana. E para falar sobre esse e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso, João Batista de Souza. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Ivana. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia. Presidente, nesse caso aí de Água Boa, os agentes estavam torturando os presos? Essa denúncia feita pelo Ministério Público, pela promotora daquela localidade, foi feita com base apenas em acusações dos presos, né? Isso sem que haja ali um inquérito policial para que tivesse uma comprovação. Então, se cada vez... O senhor diz aí, só abro um parênteses, o senhor diz aí que a promotora não está executando bem a função dela, é isso? Exatamente. Teria que ter um inquérito policial primeiro para identificar provas, né? Que está sendo aberto apenas com base na fala dos presos. Então, a gente mostrou, cadeia, né? Eles mostrou, na verdade, agora há pouco, uma outra denúncia que também não teve investigação. Com base em imagens vinculadas durante o programa, foi desonerada a diretora do presídio feminino ali de Norteilândia por conta de regalias. As presas teriam aí micro-ondas e outros equipamentos facilitados. A diretora foi desonerada e os agentes também, nesse caso, facilitaram a presença de todos aqueles equipamentos, aquelas regalias ou não? Não, exatamente. Nesse caso, quem tem autoridade para determinar a entrada desse material é a direção da unidade. Se o servidor fizer sem autorização da direção da unidade, ele vai responder pelo fato, pelo ato dele. No caso ali, quem é autorizado é a direção da unidade. Mas o estatuto prevê que o servidor deve denunciar esses casos? Exatamente. É obrigação do servidor quando não concordar. Portanto, que no sindicato já tem denúncia dos servidores de Norteilândia para o sindicato que estão mandando para a secretaria. Agora, presidente, por que esses casos estão se repetindo aí? Teve o de Água Boa, agora teve o de Norteilândia. O que é que está acontecendo? No caso de Norteilândia, é uma denúncia de regalias para presas. No caso de Água Boa, exemplo que aconteceu recentemente em Campo Novo do Paracis, é que algumas autoridades entendem que a simples denúncia por parte do preso já enseja a tortura ou o maltrato dentro da unidade. Antes de apurar o fato, elas já fazem a denúncia, muitas vezes até fazendo toda aquela pirotecnia na imprensa, obviamente, porque é necessário que se dê. Depois que o inquérito é realizado, como aconteceu em Campo Novo do Paracis, identifica que não houve essa tortura, esse maltrato. A autoridade, obviamente, não vai responder por aquilo. Infelizmente, os servidores acabam ficando como torturadores. Uma outra situação também muito denunciada no ano passado, em outros anos, os surtos de doenças de tuberculose nas cadeias públicas. O senhor chegou a te falar dali de Vila Bela da Santíssima Trindade. Essa situação continua? Algo foi feito? Nós temos que admitir que, do final do ano passado para cá, ou melhor, de seis meses para cá, algumas ações junto aos temas penitenciários foram realizadas para tentar resolver esse problema. Ainda não foi sanado integralmente. Eu acredito que, se o governo do Estado continuar, depois de todo aquele movimento que fizemos no ano passado, se ele continuar com os investimentos, com a preocupação que ele tem demonstrado ultimamente, com o sistema penitenciário, a gente conseguirá resolver esse problema. Mas a gente não sabe o que acontece daqui para frente. Presidente, os outros estados, em Mato Grosso, especificamente, correm o risco de enfrentar problemas, rebeliões, assassinatos, como é o caso do Maranhão? Todos os estados correm o risco. É uma situação que aterroriza a população? Todos. Todos os estados da federação correm esse risco. O que nós temos de peculiar no Estado de Mato Grosso foi essa questão de passar a direção das unidades e a função armada, a disciplina das unidades para o servidor penitenciário, como está sendo feito aqui, compra de armamento, munição e treinamento dos servidores. Aí sim nós podemos garantir e contrapor a ação desses presos. Tem outros estados que ainda não aconteceu. Não aconteceu e não tem previsão de acontecer dessa forma. E esse processo? Vocês estão hoje já participando dessas capacitações? Está chegando o recurso? As licitações para compra de equipamentos, como coletes também, a prova de balas, estão chegando? Olha, infelizmente, não foi feito o planejamento que a gente esperava. Isso deveria estar acontecendo desde 2010, comprovação da Lei 389, né? Mas de seis meses para cá, existem algumas licitações de compra de armas, munições, existem algumas capacitações, sim, que estão sendo realizadas. E a previsão é que chegue ao final desse semestre com todos os agentes penitenciários do Estado capacitados no POR, o Práticas Operacionais da EPEM, para fazer frente a essa demanda. O senhor falou aí que a questão do armamento ajuda a contrapor. Aí o presidiário respeita mais o servidor. Olha, uma pesquisa realizada recentemente no Estado de Minas Gerais, identificou que dentro do sistema penitenciário, os presos, eles têm, além de medo da união dos servidores, né, os cães e também a questão do armamento, em especial as pingadas calibre 12. Então, assim, o Estado tem que lançar a mão de todos os meios possíveis e impossíveis para garantir a segurança, que os presos permaneçam ali, doutrinados e que a sociedade esteja segura. Todas essas ações são necessárias e devem acontecer antes da Copa, porque é uma frente de trabalho que às vezes parece meio esquecida. Durante o mega-evento, é necessário também uma estrutura muito boa. É necessário. Como eu não posso falar em nome do Estado, né, que realmente esteja dentro desses seis meses. Eu tenho acompanhado, então, o protocolo de cada uma das licitações de compra de arma, equipamento de proteção individual e convocação de servidores. Se realmente acontecer o que a gente tem visto nesses últimos meses, eu acredito que possamos estancar esse mal até a época da Copa. Secretário, muito obrigado. Presidente, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal do Meio Dia e pelas informações que o senhor acaba de prestar. Obrigado. Muito obrigada.